Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, estou chegando com um super Packing Open, box exclusiva, épico Worldwide Clubs, esta box está nos oferecendo 11 giros 100% grátis, é uma box exclusiva com Del Piero, Dida, Luiz Figo, Petit e o Kole. Neste vídeo vamos utilizar a estratégia do Mestre Bamba, o pulo do gato, como que funciona? Tipo, você acumula entre 10 a 11 giros e gira no último dia, segundo o Mestre Bamba, com essa estratégia, conseguimos tirar entre 1 a 2 épicos, chance de 10 a 20%. Como eu falei durante as lives, eu iria gravar um vídeo e iria soltar no canal para vocês verem que eu consegui girar. Vamos lá, antes de girar, eu gostaria de mostrar uma coisa importante para vocês. Mitos e mitas, fique ligado nesse horário aqui. Se, por exemplo, você conseguiu acumular entre 10 a 11 giros, vocês têm que girar neste domingo antes das 11 horas da noite. Porque quando bater 11 horas da noite, o jogo vai entrar em manutenção e só volta na quinta-feira. Se você não conseguir girar, você irá perder seus giros grátis. Então, repetindo, essa parte é importante. Você tem que girar seus giros grátis antes das 11 horas da noite. Então, está aí uma dica bem bacana para vocês, uma dica mestre. Vamos agora parar de enrolação e vamos para o Packing Open. Eu vou testar aqui alguns bugzinhos para ver se dá certo. Será que vai dar? Eu vou tocar aqui várias vezes nas cartinhas dos épicos. Para dar uma enrolada aqui, tentar enrolar a box. Para dar uma enrolada aqui para o lado, para o outro. E vamos lá. Primeiro giro. Primeiro giro. Olha só a confusão. Primeiro giro. Olha só, olha só, olha só, olha só a confusão. Não veio ninguém. Não veio ninguém no primeiro giro. Eu vou até colocar aqui o som do jogo. Primeiro giro, não veio ninguém. O que eu vou fazer? Mitos e mitos. Eu vou tocar 11 vezes na carta do Del Piero. Vou tocar 11 vezes na carta do Del Piero. E vou fazer isso aqui, olha. Nos 9 giros que restam. Vamos lá. Vou tocar aqui várias vezes na carta do Del Piero. Acho que vou testar o bug dos 15. Vamos lá. Segurei por alguns segundos. Soltei. Será que vem o primeiro épico? Olha a confusão. Não veio ninguém. Olha só. A chapa começando a esquentar para o meu lado. Dois giros. Dois jogadores de três estrelas. Não é isso que eu quero. Eu tenho que tirar pelo menos um épico nessa box. Bora mudar aqui a estratégia. Bora ver a fichinha aqui do Del Piero. Tirei aqui a caixinha dele. E vamos lá. Giro 3. Quem será que vem? Quem será que não vem? Quem será que vem? Quem será que não vem? Não veio, não veio, não veio, não veio, não veio, não veio. Não veio o épico, não. Tô começando a ficar preocupado. Tô começando a ficar preocupado. Já foi o terceiro giro. Não veio nenhum épico. Bora fazer o seguinte. Vou mudar aqui a estratégia. Vou girar por fora. Vou cancelar várias vezes. Cancelei várias vezes. E vamos lá. Vamos girar. Restam sete giros ainda. Ixi. Não veio, não veio ninguém. Tá difícil. Mais um jogador três estrelas. Será que a estratégia do Mestre Bamba não vai dar certo? Restam seis giros. Vamos tocar direto para quem vem. Não veio ninguém. Não veio ninguém, ninguém, ninguém. Então vamos baixar a guarda. Restam cinco giros ainda. Vou cancelar várias vezes de novo. Mas tem que vir alguém, né? Tem que vir pelo menos um épico. É possível. Tem que vir pelo menos um épico. Vamos que vamos, vamos que vamos. Minha nossa senhora. Agora complicou, galera. Vem um de quatro estrelas. Os giros estão acabando. Restou quatro giros. Bora cancelar várias vezes de novo. Cancelei, cancelei, cancelei. Tem que ser agora, 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 não é possível. Minha nossa senhora. Já se foi vários giros grátis E não veio um épico, galera Lembrando que eu vou soltar esse vídeo no canal Tirando ou não tirando Vamos lá, viu Vamos ver o que vai acontecer Restam três giros Impossível contratar Você não pode contratar Pois não há mais espaço Vou ter que vender aqui alguns jogadores E voltar na box Vou aqui vender alguns jogadores Vou vender aqui uns seis jogadores Vou dispensar alguns jogadores Porque a minha lista está cheia Vou dispensar Dispensei Vamos lá Vamos voltar para a box Me restam três giros ainda Eu vou tocar direto Direto no primeiro giro Direto Direto Não veio ninguém Mitos e mitas Daí para vocês Essa é a Konami Nos oferecendo onze giros grátis E olha o que acontece Olha só o que acontece Essa foi oito giros E nenhum épico Soltei Soltei Vamos lá Vamos lá Tendo menos um Konami Minha nossa senhora Gente Não é possível Olha só a confusão Galera Galera É o seguinte Será que não vai vir Nenhum 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 Épico Véi Pode entrar aqui na box Olha só a encrenca Gente Dez giros grátis E até o momento Nenhum Épico Vamos lá Última chance Galera Última chance Última chance Soltei 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 Não acredito Galera Daí mitos e mitas Essa é a nossa Konami Essa é a Konami Nos oferecendo 11 giros grátis E olha só no que dá Não veio Um Épico Galera Estou aqui Um giro na box Do POTW Já vou Já vou girar Direto Ver quem vem Aqui já é certo Que vem um jogador top 100% certo Analisa aí galera Sobre essa Konami Que nos dá 11 giros E não vem Eita Tiramos o Ibapê Olha a confusão Tirei o Ibapê No giro grátis Ganhei o grande Ibapê Aqui no giro grátis Já tem umas 10 versões Do Ibapê Mas ó E parece que essa versão Tá top Eu vou bloquear aqui o Ibapê Eu vou bloquear aqui o Ibapê Ficou assim galera Infelizmente não tiramos nenhum épico Na boxe Com 11 Com 10 giros Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários do Youtube Se você conseguiu tirar algum épico Aí pra vocês Como foi prometido Tirando ou não Eu iria soltar um vídeo no canal Infelizmente Negativo Deu ruim pra mim Não tirei nenhum épico galera Esse histórico Histórico 10 giros Nenhum épico Deixa teu like Compartilha o vídeo E estamos juntos Dizendo teu like Tu vai estar participando De sorteio de Pix Nas lives Aqui do canal Então deixa teu like Pra você participar Dos sorteios de Pix Ao vivo Tamo junto E um abraço Boa sorte aí no pack De épicos